Olá, eu sou o Dr. Claudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre as quatro principais formas ou vias de fazer uma TRTU, terapia de reposição de testosterona. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa respondê-los depois. Vale a pena falar que aquele indivíduo, aquele paciente que vai precisar fazer uma terapia de reposição de testosterona, ele precisa preencher alguns critérios clínicos e laboratoriais. E quais são os critérios clínicos? Os critérios maiores que a gente pode citar aqui para vocês é a baixa libido, a disfunção erétil, e os outros critérios são critérios menores, no qual ele não está presente só no hipogonadismo, ele vai estar presente em outras doenças também, que aí a gente pode citar para vocês a indisposição, o cansaço, a insônia, a dificuldade de manter uma concentração em alguma coisa, o ganho de gordura corporal, a diminuição da massa muscular, e em casos mais graves a gente pode até encontrar osteopenia, osteoporose e até quadros de anemia. Mas só esses sintomas não são suficientes, precisa ter o critério laboratorial, no qual valores abaixo de 300 nanogramas por decilitro já é o critério laboratorial para a gente colocar esse indivíduo num quadro de hipogonadismo. É claro que a gente não pode engessar esse número se você falar de um paciente jovem que tem um valor ali próximo de 300, 350, você tem que valorizar alguns critérios, os critérios clínicos, mas também porque normalmente nessa idade o indivíduo deveria ter mais ou menos entre 500 e 600 nanogramas por decilitro, então tem que ser individualizado esse tratamento para a gente chegar num diagnóstico preciso, e às vezes não é só repor a testosterona, às vezes a gente tem que avaliar e ver outras formas de tentar aumentar essa testosterona. Os valores de testosterona costumam cair a partir dos 40 anos de idade, geralmente a testosterona total vai cair 1% ao ano após os 40 anos, a testosterona livre cai mais ou menos 2% ao ano após os 40 anos, e consequentemente a gente observa também um aumento do SHBG, que é aquela globulina ligadora de hormônios sexuais, no qual ela se liga fortemente à testosterona, deixando a testosterona inativa. Então o objetivo do vídeo é tentar mostrar para vocês as vias de administração de testosterona nesses indivíduos que vão necessitar de tratamento. Lembrando que independente da via de administração, o objetivo é tentar chegar no mesmo resultado. Então a primeira forma de reposição de testosterona que a gente pode citar aqui para vocês é o gel de testosterona. O gel é aplicado através da pele, a absorção é transcutânea, é a via de administração que mais imita o nosso ciclo cicardiano. Geralmente a gente usa o gel pela manhã, ele tem um pico, e logo no final do dia essa absorção já diminui, e consequentemente os valores de testosterona no sangue também vão diminuir. Essa via de administração, ela não costuma fazer picos suprafisiológicos, pode ser usada numa concentração no sexo masculino entre 5 a 10% por grama, que corresponde a mais ou menos 50 a 100 miligramas, quando a gente fala em reposição no homem. Lembrar que a mulher tem outros objetivos, a gente vai repor testosterona na mulher só se tiver um desejo sexual hipoativo, e a dose é muito inferior a essa que a gente está falando aqui, de reposição de testosterona em gel para homem. A dose é 1%, meio a 1% na mulher. Ela é vendida em sachês, ou pode ser manipulada em tubos, no qual você faz uns pumps, né? Comercialmente é conhecido como androgel. A gente aplica numa região onde não tem pelo, ela pode ser aplicada no abdômen, ou no ombro, ou na parte interna do braço. Qual é o problema? É que ela pode ser transferida para outras pessoas da família, então quem tem criança pode ser transmitida também para a mulher, se tiver contato com esse gel também. Então tem um risco de virilizar a criança, virilizar a esposa. Então a gente tem que tomar cuidado com esse inconveniente do gel, apesar de ser muito raro isso acontecer. A segunda forma de realizar a TRT é através das medicações injetáveis intramusculares. Temos as testosteronas de ação intermediária, no qual eu posso citar aqui para vocês o blend de testosterona, que é o durateston, ou temos também o cipionato de testosterona, que é o deposteron, e no exterior as pessoas usam muito o enantato de testosterona. São testosteronas no qual o tempo de meia-vida é mais ou menos 7 dias, só que quando você fala em TRT, o tempo de aplicação é geralmente entre 15 a 21 dias. Então é considerado uma forma de ação intermediária. Também temos as injeções intramusculares de longa duração, no qual você vai aplicar a cada 10 a 14 semanas, em média 12 semanas. A gente pode citar aqui o nebido, o hormus, o atesto, ou um decilato de testosterona, no qual inicialmente você faz uma aplicação. 45 dias depois você faz uma segunda aplicação para entrar na faixa terapêutica, e a partir de então você aplica a cada 12 semanas. Dependendo da sensibilidade de cada indivíduo, você vai monitorar o hematócrito, a pressão arterial, o estradiol, porque tem um risco de aromatização, e os efeitos colaterais androgênicos, no qual temos a oleosidade, a acne, a queda de cabelo. A terceira forma de você repor testosterona são os implantes de testosterona. Nessa forma de aplicação de testosterona, você precisa fazer um pequeno procedimento em consultório, no qual você vai colocar pellets de testosterona, e dependendo da quantidade de pellets, os valores de testosterona vão subir. O tempo de ação independe muito da quantidade de pellets que você coloca. Na verdade, esse tempo de ação vai durar mais ou menos entre 4 a 6 meses. Geralmente, lá no final, entre 4 a 6 meses, o paciente já começa a sentir diminuição dos níveis de testosterona, então ele pode apresentar alguns sintomas. Às vezes o urologista até oferece aí uma injeção intramuscular nesse meio tempo, quando ele percebe que a testosterona está caindo muito. E a grande barreira desse tratamento é o custo. É um pouco elevado. Muitos pacientes vão abandonar essa modalidade de terapia de reposição de testosterona. Devido às questões financeiras, esses implantes de testosterona acabam com que elas imitam muito a injeção intramuscular de longa duração. Só que os pellets tendem a durar 4 a 6 meses. E as aplicações intramusculares de longa duração, você vai aplicar cada 12 semanas. Então, num período de 6 meses, você faria mais ou menos duas aplicações. No Brasil, esses pellets são comercializados em farmácias de manipulação. Normalmente, esses pellets não são comercializados em farmácias normais. A quarta forma de TRT é uma forma que ainda não tem no Brasil, mas quando chegar certamente vai fazer muito sucesso e vai competir de igual para igual com as outras formas de administração de testosterona. Qual é a forma de reposição que eu estou falando? É a forma de reposição oral, que é o 1D canuato de testosterona. Ela é administrada via orai, mas tem uma absorção linfática. É conhecido comercialmente no mercado americano como jatenzo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando do jatenzo para vocês. A recomendação é utilizar junto com as refeições gordurosas para melhorar a absorção. É utilizado duas vezes ao dia, de 12 em 12 horas. E consegue manter níveis de testosterona entre 500 e 600 nanogramas por decilitro, que é um valor muito bom. Não tem sobrecarga hepática e não altera o perfil lipídico. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui, referente à testosterona, para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.